Meus amigos, no último dia 6 de maio aconteceu o dia do quadrinho gratuito e nós estamos aqui ansiosos esperando por mais novidades de Spider-Man 2 que sabemos aí que será o grande jogo do Playstation que deve chegar ainda esse ano com rumores apontando aí pro seu lançamento em meados de setembro ali. E aproveitando esse dia do quadrinho gratuito, a Insoniac Games junto com o Playstation, eles divulgaram pra gente uma HQ prequel que antecede os eventos que irão ser mostrados aí, apresentados e tal, que nós iremos conferir no Marvel's Spider-Man 2. Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui hoje, pessoal, ver a notícia falando sobre isso, do que que se trata essa HQ que se passa depois da DLC do Miles Morales ali. E eu também vou disponibilizar um link pra vocês conferirem esse material aí. Saudações, Delícia, eu sou Caio Nobre. Vamos lá pra um videozinho de Spider-Man 2 que eu estou bastante empolgado e eu tenho certeza que muita gente também. Já dê seu likezão aqui porque a gente deve cobrir bastante desse jogo à medida que forem saindo novidades e tudo mais. Se inscreve aí no canal pra não perder nada e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem o procedimento, né? Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, tá? Desse jeito. E aí, meus amigos, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir inicialmente essa notícia do Playstation Blog, tá? Falando um pouquinho aqui do que se trata essa HQ, qual que é a ideia dela, as pessoas responsáveis e tudo mais. Vamos lá. Marvel's Spider-Man 2 Prequel Comic Anunciado na Free Comic Book Day. Aí vamos dar uma lida aqui na notícia, tá? E a gente vai comentar algumas coisas acerca disso aqui logo depois que a gente terminar com relação ao próprio Spider-Man 2. Sábado, 6 de maio, é o dia do quadrinho gratuito. E para comemorar, nos unimos à Marvel para lançar um quadrinho que servirá como uma prequela do próximo jogo, Marvel's Spider-Man 2. Quando inicialmente nos sentamos com a equipe da Marvel, exploramos algumas ideias diferentes de que tipos de histórias poderíamos contar em uma história em quadrinhos prequel. Mas continuamos voltando para a mesma premissa central. E se Peter, Miles e MJ, Mary Jane no caso, tivessem que se unir contra um novo supervilão cujos poderes eles não entendiam? Além disso, queríamos ter certeza de que poderíamos dar uma espiada no que esse trio heróico tem feito desde os eventos de Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. O que Pete está fazendo agora que há dois homens-aranhas na cidade? Como Miles está indo na escola? E como vai a carreira jornalística de MJ? E aí meus amigos, essa daqui é a capa dessa edição, que inclusive ficou bem bonita, que a gente pode ver o Peter, o Miles e tal. Bem legal mesmo essa ilustração, os traços, as cores e tudo mais. Continuando aqui ó. Nesta história, suas vidas colidem quando Peter, Miles e MJ tentam equilibrar suas responsabilidades com a cidade e entre si. Eles continuam voltando a um dos principais temas dos quadrinhos. A magia é real? Porque nesta edição cheia de ação, um supervilão amado faz a sua aparição em nosso universo e parece ter habilidades sobrenaturais que desafiam meras teias e punhos. Ninguém menos do que o capuz. Para encontrar as respostas a essas perguntas, colaboramos com os especialistas. O escritor Christos Cage, que também foi um dos escritores de Homem-Aranha da Marvel, no caso Marvel's Spider-Man, pelo que eu entendi, porque aqui está traduzido ao pé da letra, tá pessoal? E o artista IG Guara. Em comemoração ao dia do quadrinho gratuito, os fãs nos Estados Unidos podem visitar uma loja de quadrinhos participante ou baixar os quadrinhos digitalmente no aplicativo Marvel Unlimited ou Marvel.com a partir de 6 de maio. O quadrinho estará disponível digitalmente em todo o mundo por meio do aplicativo Marvel Unlimited posteriormente, ou seja, eles estão disponibilizando isso apenas nos Estados Unidos. Mas eu tenho um linkzinho que eu vou deixar aqui pra vocês, de um cara que já conseguiu essa edição aí fisicamente, né? Foi numa loja de quadrinhos e pegou e tal. E ele tirou foto de todas as páginas e disponibilizou na internet pra que as pessoas pudessem ter acesso mais facilmente. Então, se vocês quiserem, vai tá aí pra vocês conferirem, tá? E mais uma coisa, eles mencionam aqui também, ó. Sabemos que todos vocês estão esperando pacientemente por notícias sobre Marvel's Spider-Man 2 e como estamos. E agradecemos por aguardarem conosco. Hoje temos mais uma novidade. O lançamento autônomo de Marvel's Spider-Man Remastered no PlayStation 5. Em 4 de maio, Marvel's Spider-Man Remastered estará disponível para compra independente na PlayStation Store. Notícia essa que nós postamos lá no nosso site durante a semana, pessoal. Nosso querido amigo Leon Trindade, que tá ajudando a gente na redação, tinha colocado lá essas informações também. Inclusive, acessem o nosso site meialua.net, galera. Vou deixar o link aqui também pra vocês, porque lá nós postamos notícias variadas aí durante a semana sobre o mundo dos jogos e tudo mais. Este título foi incluído anteriormente apenas como parte do Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Além disso, quando o jogo estiver disponível, haverá um programa de atualização para os proprietários de Marvel's Spider-Man original no console PS4. Quer você tenha um disco ou uma cópia digital do PS4, você poderá atualizar Marvel's Spider-Man Remastered no console PS5 por 10 dólares. Os proprietários de Marvel's Spider-Man Miles Morales ainda podem obter Marvel's Spider-Man Remastered atualizando para a Ultimate Edition através do menu principal da versão PS5 de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Aí é que tá mostrando, né? A versão remasterizada dele e tal, o upgrade de 10 dólares que eles acabaram de mencionar e as edições aqui do PS4, como a gente pode fazer a conversão e tudo mais. Para aqueles que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, Marvel's Spider-Man Remastered pode ser adquirido na PlayStation Store por 49 dólares e 99 centos. Esperamos que você tenha a chance de revisitar Marvel's Spider-Man original na forma do remastered antes do lançamento de Marvel's Spider-Man 2 neste outono, meus amigos. Então assim, basicamente de informações que nós temos, pessoal, sobre os quadrinhos, né? É isso e como eu comentei, e vou deixar um link aqui de um usuário do Twitter que publicou lá todas as páginas da edição física que ele pegou, caso vocês queiram conferir. E pra gente aqui no Brasil, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra gente poder ter essa edição dos quadrinhos aí do Marvel's Spider-Man 2, né? Disponível lá no aplicativo da Marvel, como eles mencionaram aqui na notícia, pra gente poder ver ela em português, porque por enquanto ela tá apenas em inglês. Agora falando um pouquinho, pessoal, sobre o Marvel's Spider-Man 2, tá todo mundo, pelo menos quem gosta do nosso querido cabeça de TI, ansioso pra poder conferir mais novidades de Marvel's Spider-Man 2. Porque a gente só teve esse trailer que tá passando aí pra vocês agora no momento, e nós não tivemos mais nada relacionado aí a gameplays e tudo mais pra gente poder conferir. E a Insôniac já tinha dado uns teases pra gente em notícias recentes, falando que o gráfico do jogo tava um espetáculo, que parecia que o gameplay se assemelhava mesmo a uma cutscene que a gente tava assistindo, sabe? Então, como o jogo vai ser um exclusivo do PlayStation 5, imaginem só o nível que vai ter esse negócio. E vocês sabem muito bem que tá chegando aí uma época muito foda com vários eventos pra poder acontecer. Temos Xbox Showcase, temos Summer Game Fest, tem um PlayStation Showcase, um rumor disso aí que tá rolando, e pode ser confirmado a qualquer momento. Então, meus amigos, com base nessa informação aqui do jogo chegando no outono, vocês podem ter certeza que entre maio e junho agora, nós vamos ter sim novidades de Marvel's Spider-Man 2, e muito provavelmente uma data de lançamento já, pra gente poder pôr as mãos nesse jogo que eu tô mega ansioso também, cara. Inclusive, espero uma cobertura legal de Marvel's Spider-Man 2 aqui no canal, assim como a gente fez, por exemplo, com Resident Evil 4, que é um game que a gente gostou pra caramba de cobrir aqui com vocês, temos análise aqui no canal e tudo mais. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa HQ antecedendo a história do Marvel's Spider-Man 2, e como é que tá a expectativa de vocês para o novo jogo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, poder dar uma força pra gente, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho